Dez escolas estaduais aqui em Três Lagoas vão trocar o tradicional botijão de gás usado nas cantinas para o gás natural. O convênio foi assinado pelo governador do estado, Eduardo Rílio, e faz parte do incentivo ao uso do gás natural. Confira na reportagem. Por mês, as escolas estaduais gastam em média R$ 80 mil na compra de botijão de gás para produzir a merenda escolar em Três Lagoas. Na tradicional escola estadual João Magiano Pinto, o JOMAP, por exemplo, que é de tempo integral, são oferecidas mais de 1.500 refeições por dia. E para reduzir os custos nas unidades educacionais é que o governo de Mato Grosso do Sul assinou um convênio que integra o programa de incentivo ao uso do gás natural no estado. E nesse caso, inclui 10 das 12 escolas estaduais em Três Lagoas. Para a coordenadora de educação regional, Marisete Bazé, a medida, além de trazer economia, traz mais segurança para as escolas. Olha, isso foi um ganho muito grande das escolas, porque você sabe, o gás natural é uma outra qualidade de vida. Então, vai ser um ganho muito grande em economia, em qualidade de vida. As escolas estaduais que irão receber o gás natural são Escola Estadual José Pereira, Afonso Pena, Bom Jesus, Dom Aquino Correia, Edivardes Correia e Souza, Fernando Correia, João Dantas Filgueiras, Padre João Tomes, Professor João Magiano Pinto e João Ponce de Arruda. Das 12 escolas estaduais aqui em Três Lagoas, apenas duas não receberão o gás natural. Uma que fica no bairro Jupiá e outra no distrito do Arapuá. As demais serão beneficiadas com o programa e uma economia de 80 mil reais. De acordo com a coordenadora de educação regional, Marisete Bazé, essa economia poderá ser utilizada em outras demandas da rede estadual de ensino. Uma economia muito grande, não só isso. Esse dinheiro pode ser aplicado em outras situações que a escola esteja necessitada. Repasse financeiro, repasse financeiro é a manutenção da escola naquilo que ela necessita. Compra de material esportivo, instalação de alguma coisa a ar, compra de luz, é isso. Em Três Lagoas, a Companhia de Gás de Mato Grosso do Sul vai canalizar o abastecimento nessas 10 escolas. Serão mais de 34 quilômetros de redes e ramais de distribuição, mais as ligações. Segundo a coordenadora, as obras devem começar o quanto antes. A gente imagina que ainda tem a licitação, né, embora o gás passa na frente da maioria das escolas aqui em Três Lagoas. Então a gente deduz que será rápido, né, porque isso foi uma luta do nosso governador e do nosso secretário, já que tem o gás natural, né, em Três Lagoas. Por que que não oferecer isso para a escola, para os nossos alunos? Ao todo, o programa do governo vai atender 50 escolas estaduais no estado.